O lançamento do livro Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos, de autoria do deputado federal Gastão Vieira, ocorreu na última semana, durante a abertura da primeira Conferência Nacional de Alfabetização, baseada em Evidências. A publicação, que está em sua terceira edição, é resultado dos seminários de educação promovidos pelo parlamentar ao longo de sua trajetória política. Eu sempre acreditei que o principal problema da educação brasileira era que as nossas crianças, de 7 a 14 anos, não conseguiam aprender a ler nem a escrever no tempo certo. Havia sempre uma defasagem entre a idade que elas estavam e a série que elas frequentavam. Isso era a raiz de todos os outros problemas. Sem resolver esse problema, era impossível que a educação brasileira na frente caminhasse melhor. Desde 2004, eu luto por isso. Nós reunimos profissionais das mais diversas instituições estrangeiras, trouxemos para o Brasil, colocamos no auditório da Comissão de Educação e perguntamos para eles o que era preciso fazer para mudar essa situação. Eles não disseram o que era preciso fazer, só que ninguém queria saber, ninguém queria ler o relatório, ninguém dedicava força política para resolver essa questão. E agora, surpreendentemente, o Ministério da Educação me avisa de que vai usar como base para o seu programa de alfabetização de crianças aquilo que estava no relatório, que desde 2004 nós executamos aqui na Câmara dos Deputados. Eu fiquei muito feliz, porque mostra que esperar lutando é melhor do que esperar sem fazer nada. Eu esperei 15 anos, o relatório é uma realidade, a possibilidade das crianças do Brasil inteiro aprenderem a ler e escrever a concreta. E o que pode agradar mais um homem como eu do que fazer um benefício desses para as crianças brasileiras? É o mínimo da consideração que nós devemos ter com as nossas crianças. Portanto, valeu a pena estar na Câmara nesse tempo para viver toda essa luta que colheu os frutos do resultado como eu estou colhendo agora. Legenda Adriana Zanotto